Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à 13ª aula de Noções de Direito do Módulo Básico do Pré-ALMG, do Aprobar. Acabamos de esgotar o processo legislativo em três aulas, aulas densas, e o processo legislativo, ele materializa a função típica da Assembleia de fazer leis. Contudo, o poder legislativo também tem uma função que lhe é típica, que é a função de fiscalização e controle do poder executivo. Então, vamos conversar um pouquinho aqui sobre alguns ditames presentes ali, a partir do artigo 73 da Constituição Estadual, que fala sobre fiscalização e controle. Ok? E eu vou dar destaque aqui à questão da Assembleia nesse papel fiscalizador. Bom, tudo começa com um caput do artigo 73 que diz Contudo, como que vamos fiscalizar que o governo é honesto, obediente à lei e eficaz? A Constituição trouxe alguns parâmetros bem interessantes que você precisa entender. Então, vamos lá. Parágrafo 1º. Os atos das unidades administrativas dos poderes do Estado e de entidade da administração indireta se sujeitarão a... Bom, função administrativa, quem, de maneira principal, executa é o poder executivo. Contudo, os outros poderes, poder judiciário, poder legislativo, o Ministério Público, apesar de não ser um outro poder, ele tem grande importância na sociedade. E essas outras instituições, mesmo que não seja a função principal delas, volta e meia elas exercem atividades administrativas. Eu gosto muito do exemplo, quando o Tribunal Justiça, que tem função principal, julgar processos, mas quando ele realiza uma licitação, quando ele compra materiais, ele, querendo ou não, está exercendo a função administrativa. Entende? De maneira excepcional. Então, os atos do poder executivo ou de outros poderes, quando exercem excepcionalmente a função administrativa, eles se sujeitarão a controles. É isso que está dizendo o parágrafo 1º. Os atos das unidades administrativas, dos poderes do Estado e de entidades da administração indireta, se sujeitarão a 1. Controles internos, exercidos de forma integrada pelo próprio poder e a entidade envolvida. Controles internos. Preciso 2. Controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, com auxílio de quem? Do Tribunal de Contas do Estado. E, já que a gente está falando dos tipos de controle, nós temos o controle direto, a terceira hipótese, que é realizado pelo cidadão e associações representativas da comunidade, mediante amplo e irrestrito exercício do direito de petição e representação perante órgão de qualquer poder e entidade da administração indireta. Ok? Obviamente, eu tenho que focar nesse momento que o controle externo do poder executivo ou de um outro poder que, excepcionalmente, esteja exercendo função executiva, ele é exercido pela Assembleia Legislativa, que conta com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Percebam, então, a proximidade que o Tribunal de Contas tem com o poder legislativo. O Tribunal de Contas é órgão auxiliar do poder legislativo. E a questão de prova não vai te pegar, porque esse nome tribunal dá a entender o quê? Que estar-se-ia diante de um órgão do poder judiciário. Tribunal. Pois é, mas você deve relacionar na sua cabeça que o poder judiciário não tem como integrante o Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas, ele auxilia a Assembleia Legislativa no exercício do controle externo do poder executivo ou das unidades administrativas, de modo geral. O que é isso? Quando outros poderes estão exercendo de maneira atípica a função administrativa. Ok? Muito importante isso. Resumo. Existem controles. Porque a sociedade tem direito a um governo honesto, obediente à lei e eficaz. Como que, sem supervisão, não há mandamento que se materialize? O que adianta a Constituição ou uma lei falar que a sociedade tem direito a alguma coisa se não há fiscalização? Se não há controle? Existem três tipos de controle. O controle interno, dentro dos próprios poderes. Muito comum as corregidorias. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, que tem como órgão auxiliar do Tribunal de Contas do Estado. E o controle direto, que é aquele exercido pelo cidadão ou pelas associações representativas da comunidade, pelo amplo e restrito exercício do direito de petição. Ok? Olha o artigo 75. 74, desculpa. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração indireta, e fiquem tranquilos que no tópico de noções de direito que toca no direito administrativo, a gente vai entender o que é administração direta e indireta, essa fiscalização é exercida pela Assembleia, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder e entidade. Veja a tarefa da Assembleia. Ela tem a tarefa de exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração indireta. Ok? Mediante controle externo da Assembleia. O artigo 74, por exemplo, ele é muito utilizado quando a Assembleia vai enviar a alguma autoridade estadual um pedido escrito de informações. Ele é utilizado como fundamentação no parecer, porque a Constituição diz que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração indireta é exercida pela Assembleia Legislativa, mediante controle externo. Ok? Como é que eu vou decorar, professor? Isso cai em prova? Cai. Então, contábil, financeira, operacional e patrimonial, confie, OPEPA. Confie, OPEPA. Contábil, financeira, operacional e patrimonial. Ok? Artigo 76. O controle externo a cargo da Assembleia será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas ao qual compete. O artigo 76 traz um monte de competências do Tribunal de Contas. Não acho prudente estudar isso no momento. Porque ia confundir mais. E pode ser que esse conteúdo não esteja no edital. Mas o que eu quero ressaltar nesse momento é que o controle externo a cargo da Assembleia Legislativa será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas ao qual compete. Então, eu quero que nesse momento você apenas vincule na sua cabeça que o Tribunal de Contas do Estado é órgão auxiliar da Assembleia Legislativa. Não é integrante do Poder Judiciário Estadual. E que ele auxilia a Assembleia em que função? Na função de controle externo. Só você pensar o seguinte. Se o artigo 74 diz que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado é exercida pela Assembleia, pense comigo, a Assembleia não teria condições de fazer isso sozinha. Por quê? São questões técnicas, contábeis. São questões que precisam, precisam naturalmente de especialistas. E quem é o braço especialista, braço profissional dessa área da Assembleia é o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Ok? Ah, professor, mas eu já ouvi dizer que o Tribunal de Contas do Estado, ele julga contas. Olha, ele julga contas sim. Mas não fique-se nisso no momento, porque você pode confundir tudo. Nesse momento, o que você tem que saber é que, basicamente, a sociedade tem direito a governo obediente à lei, eficaz e honesto. Para alcançar esse objetivo, precisam-se de controles. Existem controles internos, dentro dos próprios órgãos, controle externo, realizado pela Assembleia, e controle direto. Ok? No caso do controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, ela vai fiscalizar as questões de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, com FII ou PEPA. E como que ela faz isso? Com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Ok? Grava isso daí, escreve isso como pérola, só porque se, e somente se, o edital trouxer conteúdo programático para dissecar isso aí, a gente elabora um módulo só para isso, a gente dá prioridade. Mas como são questões muito específicas, e aqui o objetivo é uma preparação básica e permanente, eu me contento em vocês pararem por aqui no que tange ao controle externo da Assembleia, com o auxílio do Tribunal de Contas. Ok? Gente, aulinha rápida, só porque ela fecha por hora a Constituição do Estado, nossa primeira grande etapa, e agora a gente vai entrar num outro ramo de noções de direito, que é noções de direito administrativo. Noções de direito administrativo, ele basicamente vai mostrar, explicitar como que o Estado funciona, naturalmente, o poder executivo. Ok? Fechados? Bora conquistar o nosso crachazão e fiquem com Deus.